Para a aula de hoje, nós precisaremos de um bastão. Esse bastão é um cabo de vassoura, já está higienizado e pronto para ser útil para nós no dia de hoje. Vamos de mais uma aula de pilates em casa. Para começar, nós vamos colocar o bastão atrás da nuca, olha a posição dos braços. Separou bem os pés, separou os cotovelos, puxa o ar, soltou o ar e girou para um lado. 1, puxa o ar, girou, 2, 3, 4, 5, 6, gira bem o tronco, 7, 8, 9, 10, vamos girar agora para o outro lado. Puxa o ar para a agra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 10, excelente! Esse exercício, ele trabalha a região dos ombros, nuca e pescoço e toda a região da parte superior do tórax, ok? Até a próxima!